História dos Animais Livro 1, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Partes homogêneas e partes não homogêneas. De entre as diversas partes dos animais, umas são simples, as que se dividem em partes homogêneas, a carne em carne, por exemplo, outras são compostas, as que se dividem em partes não homogêneas, é o caso da mão que não se reparte em mãos, nem o rosto em rostos. De entre estas últimas, algumas não apenas se podem designar por partes, mas mesmo por membros. Trata-se daquelas que, no seu todo, comportam em si outras partes diferentes, como a cabeça, a perna, a mão, o conjunto do braço e o tronco. Todas estas são partes, que formam um todo, mas que por outro lado englobam diversas outras. Todas as partes não homogêneas se compõem de outras homogêneas. Veja-se a mão, que é formada de carne, tendões e ossos. Diferenças entre as partes. Há animais que, entre si, têm todas as partes semelhantes, mas outros há que as têm diferentes. Há os especificamente semelhantes. Há sim o nariz ou o olho de um ser humano idêntico ao nariz ou ao olho de outro, como também a carne a carne, ou o osso a osso. O mesmo se passa com o cavalo e com os restantes animais, que consideramos pertencentes à mesma espécie. A semelhança reside então não apenas no corpo no seu conjunto, como em cada uma das suas partes. Há também partes, que, sendo as mesmas, se distinguem, por excesso ou por defeito, entre os seres que pertencem ao mesmo gênero. Por gênero entendo as aves ou os peixes, por exemplo. Neste, caso cada um dos grupos diverge do outro por uma diferença de gênero, mas naturalmente que cada um deles, peixes e aves, comporta espécies variadas. Na sua maioria, as partes existentes dentro de cada gênero opõem-se entre si por factores secundários, como a cor ou a forma, que as caracterizam pelo seu grau maior ou menor. Daí resultam proporções de abundância ou carência, de grandeza ou pequenez, de excesso ou de defeito. Há, por exemplo, animais, de carne tenra e outros de carne dura. Há os que têm um bico longo e outros curto, como também os que são dotados de muitas ou de poucas penas. Há ainda, até entre os animais da mesma espécie, uns com partes que outros não possuem. Assim uns têm esporões e outros não. Há os que têm crinei e os que há não têm. Mas, em termos gerais, na sua maioria as partes que integram a totalidade do corpo ou são as mesmas ou contrastam por excesso ou por defeito. É que dispor de uma qualidade em maior ou menor grau pode qualificar-se de excesso ou de defeito. Há também animais cujas partes não são propriamente idênticas, nem diferem apenas por excesso ou por defeito, antes apresentam analogias. Pode, por exemplo, comparar-se o osso à espinha, a unha ao casco, a mamagarra, a escama à pena, porque a pena representa para a ave o que a escama representa para o peixe. É com base nestes pressupostos, de acordo com as partes que cada um deles possui, que os animais são diferentes ou semelhantes. Mas há também e que, considerar a posição que elas ocupam, é que muitos animais têm as mesmas partes, mas dispostas de maneira diversa. Veja. Se o caso das mamas, que uns têm no peito e outros junto às coxas, de entre as partes homogéneas, umas são moles e úmidas, outras, secas e duras. As úmidas ou são permanentemente, ou enquanto se conservam no seu estado natural. Estão neste caso o sangue, o soro, a gordura, o sebo, a medula, o esperma, a bilis, o leite nos animais que o têm, a carne ou outras equivalentes. No mesmo número, ainda que de outro tipo, contam-se também as substâncias residuais, como o muco, ou as excreções do ventre e da bexiga. Por seu lado, as partes secas e duração, por exemplo, os tendões, a pele, as veias, os pelos, os ossos, as cartilagens, as unhas e os cornos, este mesmo nome aplica-se à parte, uma vez que, devido à forma, também o conjunto é designado por corno, e outras semelhantes. Diferentes classes de animais As diferenças entre os animais dizem respeito ao seu modo de vida, actividade, carácter e partes que os constituem. Estes são aspectos que primeiro abordaremos na generalidade, para depois nos determos e tratarmos cada gênero em particular. As diferenças relativas ao modo de vida, ao carácter e à actividade são as seguintes. Os animais repartem-se em aquáticos e terrestres. Há aquáticos de dois tipos. Os que vivem e se alimentam dentro de água, que a ingerem e depois a espelem, e que não sobrevivem fora dela, como acontece com a maioria dos peixes. Outros alimentam-se e vivem na água, mas inspiram ar e não água, como também se reproduzem fora dela. Muitos destes animais têm patas, como a lontra, o castor e o crocodilo. Outros têm asas, como o gaivão e o mergulhão. Outros são ápodes, como a cobra de água. Alguns há que encontram, alimento dentro de água e não podem viver fora dela. No entanto, não respiram ar nem água, como anemoneias ostras. Dos seres aquáticos, uns vivem no mar, outros nos rios, ou nos lagos e pântanos, como a rã e o tritão. Diferentes modos de vida. Entre os animais terrestres, uns ingerem e espelem ar, o que se chama inspirar e expirar. É o caso do homem e de todos os animais terrestres que têm pulmões. Outros não inspiram. Armas vivem e alimentam-se na terra, caso da vespa, da abelha e dos outros insectos. Chamo insectos aos animais cujo corpo apresenta segmentos, quer na face ventral, quer nesta e na dorsal. Muitos dos animais terrestres, como se disse atrás, vão buscar alimento à água. Pelo contrário, entre os aquáticos que ingerem água do mar, nenhum o vem buscar à terra. Há certos animais que vivem primeiro na água, depois sofrem mutações morfológicas e passam a viver fora dela. Estão neste caso as larvas de dípteros. Primeiro vivem nos rios, depois mudam de forma e delas se produz o mosquito, que, por sua vez, vive fora da água. Há, por outro lado, seres que estão fixos e outros que se movimentam. Os primeiros vivem na água e não existem entre os terrestres. Na água há uma quantidade de animais césseis, como é o caso de muitas conchas. Dá a ideia de que a esponja tem também algumas sensações. A prova está, é pelo menos o que se diz, em que é mais difícil arrancá-la se não se for descreto na aproximação. Há também os que já estão fixos, horas se soltam, como acontece com o gênero das chamadas de actíneas. Entre elas algumas soltam-se de noite e vão à procura de alimento. Do mesmo modo existem muitos que, mesmo sem estarem fixos, não têm capacidade de se mover, por exemplo, as ostras e as chamadas olotúrias. Outros nadam, peixes, cefalópodes e crustáceos, como, por exemplo, as lagostas. Outros, marcham, como é o caso dos caranguejos, que são por natureza aquáticos, mas que têm a capacidade de marchar. Entre os terrestres há os que têm asas, como as aves e as abelhas, ainda que cada um deles a sua maneira, e outros, patas. Destes últimos, uns marcham, outros rastejam, outros ainda movem-se por ondulações. Não há um único animal que seja só voador, como os peixes, que só sabem nadar. De facto, mesmo os animais de asas membranosas sabem andar. Por exemplo, o morcego tem patas e a foca tem nas também atrofiadas. De entre as aves há as que têm patas pouco desenvolvidas, razão por que lhes chamamos apodes. Aves deste, tipo, de pequeno porte, são excelentes voadoras. Em geral, todas, as aves que se lhes assemelham são boas voadoras, mas de patas pouco desenvolvidas, como a andorinha e o andorinhão. Todas têm também os mesmos hábitos, plumagem semelhante e um aspecto muito parecido. A andorinha aparece em todas as estações, mas o andorinhão só no verão e quando chove. É nessa altura que ele se vê e se apanha. De resto, este animal é particularmente raro. Na maior parte dos casos os animais marcham e nadam. Vida em grupo ou solitária Atentemos agora nas diferenças de modo de vida e de atividade. Há animais que vivem em grupo e outros solitários, sejam eles do tipo que marcha, voa ou nada. Outros ainda adoptam qualquer um destes dois modos de vida. Entre os que vivem em grupo como entre os solitários, uns têm instinto gregário, outros individualista. Das aves que vivem em grupo podemos referir à família dos pondos, o grou e o cisne. As rapinas nunca são gregárias. Entre os que nadam, muitas espécies de peixes, por exemplo os chamados migradores, os atuns, as sereias e os bonitos. O homem pertence aos dois tipos. O instinto social é próprio dos seres que se mobilizam todos para uma atividade comum, o que nem sempre acontece com os gregários. Estão neste caso o homem, a abelha, a vespa, a formiga e o grou. De entre eles há os que obedecem a um chefe, como os grous e as abelhas. Há também os que, como as formigas e milhares de outros seres, não têm chefe. Quer os animais gregários, como os que levam uma vida solitária ou são sedentários ou se deslocam. Modos de vida. Uns são carnívoros, outros granívoros, outros ainda onívoros. Há também os que têm uma alimentação própria, como o gênero das abelhas e o das aranhas. As primeiras alimentam. Se de mel e de algumas outras substâncias doces. As aranhas vivem da caça às moscas. Animais há que se alimentam de peixes. Existem alguns que vivem da caça, outros que armazenam alimento, outros ainda que não fazem nada disso. Uns, tratam de arranjar uma habitação, outros não. Entre os primeiros, conta-se a toupeira, o rato, a formiga e a abelha. Dos segundos faz parte um sem número de insectos e de quadrúpedes. Quanto ao seu hábitat, uns vivem debaixo da terra, como o lagarto e a cobra. Outros, a superfície do solo, como o cavalo e o cão. Há os que escavam luras, outros não. Uns são nocturnos, como a coruja e o morcego, outros vivem à luz do dia. Há também animais mansos e bravios. Uns mantêm-se sempre mansos, como o homem e a mula. Outros, caso do leopardo e do lobo, são sempre bravios. Outros podem ser rapidamente domesticáveis, como o elefante. Mas a questão pode pôr-se numa outra perspectiva. Todos os tipos de animal manso podem encontrar-se também em estado bravio, como os cavalos, os bois, os porcos, os homens, os carneiros, as cabras e os cães. Há animais que imitem sons, outros são mudos e outros têm voz. Destes últimos, uns usam uma linguagem articulada, outros desconexa. Uns são tagarelas, outros, taciturnos. Uns, cantadores, outros, avessos ao canto. Mas a todos é comum cantar ou pôr-rar, sobretudo na época do acasalamento. Uns vivem, no campo, como o pombo torcás, outros, na montanha, a polpa, por exemplo, outros, em contato com o homem, caso do pombo. Há os que são ardentes na cópula, como o gênero das perdizes e das galinhas. Outros frios, caso dos corvídeos, que só raramente acasalam. Dos animais marinhos, uns vivem no alto mar, outros, no litoral, outros ainda, nas rochas. Há animais agressivos e outros que se mantêm na defensiva. Os primeiros atacam ou repelem o agressor. Os últimos têm mecanismos naturais de defesa. Diversidade de carácter. Quanto ao carácter, apresentam as diferenças seguintes. Uns são meigos, tranquilos e dóceis, como os bois. Outros são fogosos, agressivos e estúpidos, como o javali. Outros inteligentes e tímidos, como o veado e a lebre. Outros são vis e pérfidos, como as cobras. Outros são nobres, valentes e superiores, caso do leão. Há os fortes, selvagens e traiçoeiros, como o lobo. A nobreza advém de uma raça superior. A força resulta de se não ter sofrido degeneração. Há animais que são manhosos e de mau instinto, como a raposa. Há os vivos, dedicados e meigos, como o cão. Outros são dóceis e fáceis de domesticar, caso do elefante. Outros são esquivos e cautelosos, como o ganso. Outros são invejosos e presumidos, o pavão, por exemplo. Dotado de inteligência a um só animal. O homem. Muitos partilham, o dom da memória e podem ser treinados. Mas nenhum tem a faculdade de rememorar que o homem possui. Sobre, o carácter e a maneira de viver de cada espécie falaremos mais adiante e em mais pormenor. Órgãos de nutrição. Todos os animais têm em comum as partes por onde ingerem os alimentos e onde estes vão terça-feira. Estas partes, assemelham-se ou distinguem-se do modo atrás referido. São, critérios de diferença espécie, o excesso, a analogia e a posição. Para além destas, há outras partes em comum na maioria dos animais, aquelas por onde se evacuam os resíduos do processo alimentar. Trata-se de facto de uma maioria, já que nem todos os seres as possuem. O órgão por onde o alimento é ingerido chama-se boca, aquele onde os alimentos são recebidos, o ventre. As restantes partes têm múltiplas designações. Como, há resíduos de dois tipos, os seres que têm órgãos próprios para receber as excreções líquidas possuem-nos também para os alimentos sólidos. Mas os que possuem estes últimos não é obrigatório que tenham os anteriores. Assim, os que têm bexiga, têm também intestino, enquanto dos que têm intestino nem todos têm bexiga. Chama-se bexiga o órgão que recebe os resíduos líquidos e intestino ao que recolhe os sólidos. Outros órgãos Dos restantes animais, a maior parte possui, além destes órgãos, aquele que ejacula o esperma. Nos que têm a faculdade de se reproduzir, essa emissão é feita ou neles próprios ou num parceiro. Chama-se fêmea o animal que emite em si próprio e macho ao que ejacula o esperma no outro. Em algumas espécies não existe macho e fêmea. Por seu lado, os órgãos que desempenham esta função variam de forma. Há animais que têm útero, outros, algo que lhe equivale a estas aqui. Me venho referindo são as partes prioritárias nos animais. Umas existem em todos, outras, numa grande maioria. Há por outro lado um sentido que é o único comum a todos os animais, o tacto. Mas qual a parte em que a natureza o implantou não tem designação própria. Para uns esse órgão, é o mesmo, para outros, um análogo. Todos os animais possuem um líquido cuja falta, ocorrida natural ou acidentalmente, os põe em risco. O receptáculo, onde se encontra este líquido constitui uma outra parte. Para uns trata-se do sangue e dos vasos sanguíneos, para outros, de algo equivalente. Mas neste caso os elementos em causa, a fibrina e o soro, por exemplo, são imperfeitos. Voltando ao tacto, ele está localizado numa parte homogénea, como a carne ou algo semelhante, e de um modo geral nas partes sanguíneas dos animais que têm sangue, ou, nos que o não têm, numa parte análoga. Mas em ambos os casos ele existe nas partes homogêneas. Quanto às faculdades ativas, elas residem nas partes não homogêneas. Assim, a elaboração do bolo alimentar processa-se na boca, enquanto a mobilidade se opera com os membros, as asas ou um órgão semelhante. Além disso, os animais repartem-se em sanguíneos, como o homem, o cavalo e todos os que, depois de consumado o seu crescimento, ou não têm patas, ou têm duas ou quatro patas, e em não sanguíneos, caso da abelha e da vespa, ou, entre os marinos, do chope e da lagosta, como também de todos os animais que têm mais de quatro patas. Modos de reprodução. Os animais podem ser vivíparos, ovíparos ou larvíparos. Vivíparos são, por exemplo, o homem, o cavalo, a foca e todos os outros que têm pelo. Entre os animais aquáticos são, no também os cetáceos, caso do golfinho, e os chamados seláceos. Entre os animais aquáticos, uns têm uma fenda em vez de guelras, como o golfinho e a baleia. O golfinho tem essa fenda ao longo do dorso, e a baleia no alto da cabeça. Outros têm as guelras a descoberto, caso dos seláceos, quer se trate dos esqualos ou das raias. Chama-se ovo, de entre os produtos da concepção plenamente desenvolvidos, aquele em que se forma o animal em gestação, de que uma parte fornece o germe e a outra o alimento para o ser em formação. A larva é um todo indiferenciado que dá origem a um animal completo, por um processo de diferenciação e de crescimento do embrião. No que respeita aos vivíparos, aos que trazem dentro de si próprios os ovos, como os seláceos, outros geram no seu próprio corpo as crias, como o homem e o cavalo. O que dão à luz, terminado o período de gestação, é uma cria, um ovo ou uma larva. Os ovos ou têm uma casca dura e lá dentro são de duas cores, caso dos das aves, ou são de casca mole e por dentro de uma só cor, como os dos seláceos. Quanto às larvas, umas são desde logo capazes de se mover, outras são imóveis. Deste assunto voltaremos a falar mais tarde em mais pormenor no tratado sobre a geração. Modos de locomoção De entre os animais, há os que têm e os que não têm pés. Dos primeiros, há os que têm dois pés, como o homem e as aves, os únicos neste caso, e os que têm quatro, caso do lagarto ou do cão. Há os que os têm ainda em maior número, como a escolopenda e a abelha. Em todos os casos, porém, os pés são em número par. Alguns animais que nadam não têm patas. Desses aos que têm barbatanas, como os peixes, ora em número de quatro, duas em cima sobre a face dursal e duas embaixo, a nível do ventre, como a dourada e o peixe-lobo, ora apenas duas, caso dos peixes longos e lisos, como o engui e o congro. Há, mesmo os que são totalmente desprovidos de barbatanas, como a moreia e todos os outros peixes que se movem no mar, como as serpentes em terra, de resto, as próprias serpentes se movimentam na água de forma idêntica. De entre os celáceos, alguns não têm barbatanas, aqueles que são chatos e têm cauda longa, como a raia e a urge, por exemplo. A própria largura é, quanto lhes basta para nadar. Pelo contrário, o tamboril tem barbatanas, bem como todos os outros seres marinhos cujo corpo largo não é afilado. Todos os que parecem ter pés, caso dos cefalópodes, nadam com eles e com as barbatanas, com maior rapidez no sentido do tronco, como o choco, a lula e o polvo. Mas nenhum deles se desloca como faz o polvo. Os crustáceos, como a lagosta, por exemplo, nadam com a cauda, e com maior velocidade quando o fazem no sentido da cauda, porque é aí que tem as barbatanas. O tritão nada com as patas e com a cauda. Tem uma cauda que se parece com a do síloro, tanto quanto é possível comparar o pequeno ou grande. Entre os alados, uns têm asas cobertas de penas, caso da águia e do falcão, outros, asas membranosas, como a abelha e o besoiro, outros têm asas dermatosas, caso do orelhudo e do morcego. Os alados com penas são todos animais sanguíneos e os que têm asas dermatosas também. Pelo contrário, os alados membranosos são todos não sanguíneos, como os insectos, por exemplo. Os voadores que têm asas com penas ou dermatosas têm duas patas ou nenhuma. Diz-se que há um tipo de serpentes deste gênero na Etiópia. O gênero dos animais com penas é designado por aves. Os outros dois tipos alados não têm designação específica. De entre os alados que não têm sangue, uns são coleópteros, ou seja, têm asas protegidas por hélitros, como os besoiros e os escaravelhos, outros não têm hélitros, exibindo duas ou quatro asas membranosas. Quatro têm nas os de grande porte ou os que têm um aguilhão atrás. Duas os de pequeno porte ou os que têm um aguilhão à frente. Nenhum coleóptero têm aguilhão. Os de duas asas têm o aguilhão à frente, como a mosca, o moscardo, o estro e o mosquito, por exemplo. Os animais que não têm sangue são todos de porte mais pequeno do que os sanguíneos, excepção feita a uns tantos que vivem no mar e que são maiores, caso de alguns cefalópodes. Os gêneros com maiores dimensões de entre estes animais encontram, se nas regiões mais quentes, mais no mar do que em terra ou na água doce. Os animais que se movimentam fazem-nos sobre quatro pontos de apoio pelo menos. Os sanguíneos só têm quatro, caso do homem, que dispõe de duas mãos e de dois pés, das aves, que têm duas asas e duas patas, dos quadrúpedes e dos peixes, que têm respectivamente quatro patas ou quatro barbatanas. Os que têm duas barbatanas ou nenhuma, como a serpente, não deixam por isso de ter quatro pontos de apoio. É que as suas flexões fazem-se em quatro pontos, ou em dois mais as barbatanas. Os não sanguíneos com muitas patas, quer sejam voadores quer terrestres, apoiam-se em mais do que quatro pontos na sua locomoção, caso do chamado efêmero, que tem quatro patas e quatro asas. Este é um ser singular não só pela duração curta de vida, de onde lhe vem o nome, mas também porque, apesar de alado, tem quatro patas. Todos os animais, quer tenham quatro patas, quer mais, se movem do mesmo modo, ou seja, em diagonal. Outros, têm duas patas condutoras, à excepção do caranguejo, que tem quatro. Gêneros e espécies. Os grandes gêneros em que se repartem os outros animais são os seguintes, o das aves, o dos peixes e o dos cetáceos. Todos eles são sanguíneos. Há ainda outros gêneros, o dos testáceos, a que chamamos conchas, o dos crustáceos, que não tem um nome único, onde se incluem as lagostas, alguns tipos de caranguejos e os lavagantes. E ainda o dos cefalópodes, a que pertencem as lulas pequenas, as gigantes e os chocos. E o dos insectos. Estes quatro últimos gêneros são não sanguíneos e os que exibem patas tenas em grande número. Entre os restantes animais não há propriamente grandes gêneros. De facto, uma certa espécie não inclui várias espécies. Porém, tanto ela é simples e não se subdivide, caso do homem, ou, se se subdivide em espécies, estas não têm nomes distintos. Assim, os quadrúpedes não voadores todos são sanguíneos, sendo uns vivíparos e outros ovíparos. No que se refere aos vivíparos, todos têm pelos. Os ovíparos são dotados de placas córneas. Estas placas assemelham-se às escamas pela disposição. O gênero das serpentes, que é apude por natureza, pertence aos sanguíneos e move-se sobre a terra. Possui placas, córneas. Mas enquanto as serpentes em geral são ovíparas, a víbora é a única vivípara. Os vivíparos nem todos têm pelos, pois há determinados peixes que são vivíparos. Em contrapartida, todos os animais que têm pelos são vivíparos. Deve considerar-se como um tipo de pelos espinhos que têm os ouriços cacheiros e o porco espino, que fazem a função de pelos e não de patas, como os dos ouriços do mar. O gênero dos quadrúpedes vivíparos reparte-se em numerosas espécies, sem uma nomenclatura própria. Designam-se, por assim dizer, pelo nome de cada ser individual, caso do homem, do leão, do veado, do cavalo, do cão e assim sucessivamente. Existe no entanto uma nomenclatura para os animais com cauda de longas crinas, como o cavalo, o burro, a mula, o garrano e aquilo que na cira se chama emino, que vai buscar o nome e semelhança que tem com os burros, ainda que de modo algum pertença à mesma espécie. De facto, estes animais acasalham e geram cria só entre eles. Importa por isso, considerar em particular cada espécie e avaliar as características naturais que lhe são próprias. Metodologia a seguir. As considerações feitas até agora são apenas um esboço, como uma espécie de aperitivo das questões a examinar e dos problemas que se colocam. Depois vamos passar ao pormenor, de modo a identificar primeiro as particularidades individuais e os traços comuns. A seguir tentaremos encontrar-lhes as causas. Esta é, de facto, a metodologia que se impõe naturalmente depois de feita a investigação sobre cada caso concreto. É por este processo que se torna claro o objeto do nosso estudo e em que base assenta a respectiva argumentação. Importa primeiro considerar as partes que constituem os animais. Porque é a partir delas que se exprimem as primeiras e mais relevantes diferenças entre eles, numa perspectiva geral, conforme expossuam ou não, de acordo com a sua localização ou disposição, ou segundo os critérios de distinção que definimos atrás, e que tem a ver com a espécie, o excesso, a analogia ou a oposição das características. Antes de mais são as partes do corpo humano que importa estabelecer. De facto, da mesma maneira que cada povo estabelece o valor da sua moeda face ao termo de comparação que lhe é mais familiar, o mesmo se passa nos outros domínios. Ora o homem é, de entre os animais, aquele que por força das circunstâncias nos é mais familiar. E as partes que o constituem não são inacessíveis a um conhecimento sensorial. Todavia, para que não haja omissões na exposição e para combinar o raciocínio com a observação, deve falar-se primeiro dos órgãos e só depois das partes homogêneas. As partes do corpo, o crânio. São estas as partes mais importantes que compõem o corpo na sua totalidade. Cabeça, pescoço, tronco, dois braços e duas pernas, a cavidade que vai do pescoço aos órgãos genitais corresponde ao que chamamos tronco. Na cabeça, a parte coberta de pelos chama-se crânio. As partes deste são a frente, o frontal, que se forma mais tarde, é este o último dos ossos do corpo a solidificar. Atrás, o oceptal e entre o frontal e o oceptal, o paretal. Sob o frontal encontra-se o cérebro, enquanto a zona oceptal está vazia. O crânio é, na sua totalidade, um osso fino, arredondado e coberto de pele, mas sem carne. Apresenta suturas, na mulher uma só e circular. No homem, na maior parte dos casos, três, que confluem num único ponto. Mas já se verificaram casos de cabeças de homens sem nenhuma sutura. Chama-se zona paretal ao risco médio que separa os cabelos. Em algumas pessoas este risco é duplo. De facto, há pessoas que têm duas coroas na cabeça, não porque o osso seja duplo, mas porque é o risco do cabelo. A face. A parte que fica abaixo do crânio chama-se face, mas soa no homem e nenhum outro animal. De facto, não se fala da face do peixe ou do boi. A parte da face abaixo do frontal, entre os olhos, é a fronte. Uma fronte ampla significa lentidão, uma pequena vivacidade. Se for chapa, é sinal de exaltação, se for arredondada, de irascibilidade. Sobrancelhas, olhos e pálpebras. Abaixo da fronte ficam as sobrancelhas. Se dispostas em linha recta, são sinal de moleza, se forem arqueadas na direcção do nariz exprimem rispidez, na direcção das têmporas um espírito trocista e dissimulado. Sob as sobrancelhas ficam os olhos, que são por natureza dois. As partes de cada um deles são a pálpebra superior e inferior. Os pelos que as bordam são as pestanas. No interior do olho há uma parte úmida onde reside a visão, que é a pupila. Em volta fica a parte negra e fora desta o branco do olho. O ponto de confluência das duas pálpebras, a superior e a inferior, forma dois cantos, um junto do nariz, o outro, das têmporas. Se estes cantos são prolongados, é sinal de mau carácter. Se, do lado das narinas, forem carnudos, como os dos milhafres, indicam velha caria. Todos os outros gêneros animais, excepção feita dos testáceos e de algum caso de imperfeição, têm olhos. Todos os, vivíparos os têm, salva a toupeira, embora de certa maneira possa aceitar-se que elas têm também, mas não de uma forma plena. É que ela não vê absolutamente nada, nem tem olhos que se percebam do exterior. Mas quando se lhe arranca a pele, ela tem a região correspondente aos olhos, bem como a parte negra do olho no sítio previsto, e o espaço exterior onde naturalmente os olhos se encontram. Daí se infere que houve interrupção no processo de formação dos olhos e que a pele os cobriu. Se voltados para baixo, inveja. Os olhos. O branco do olho é fundamentalmente o mesmo para todos os animais, mas o que se chama o negro apresenta diferenças. Num zé preto, noutros, azul escuro, noutros, cinzento, em alguns, amarelado, como nas cadras. Esta última cor é sinal de muito bom carácter e a que permite a melhor acuidade visual. O homem é o único, ou aquele que, de entre os animais, mais variada tem a cor dos olhos. Os outros só têm uma variedade de cor, salvo alguns cavalos, que têm os olhos azuis. Os olhos podem ser grandes, pequenos ou médios. Os médios são os melhores. Podem ser salientes, profundos ou intermédios. Quanto mais profundos mais penetrantes, seja em que animal for. Os intermédios são sinal de bom carácter. Podem também ser pestanejantes, fixos ou de uma qualidade intermédia. Estes últimos são indício de muito bom carácter, os primeiros de insegurança e os fixos de descaramento. As orelhas. A outra parte da cabeça que serve para ouvir, mas não para respirar, que é a orelha. De facto, Alckmel não tem razão ao afirmar que as cabras respiram pelas orelhas. Uma parte da orelha não tem nome específico, a outra é o lóbulo. No seu conjunto é formada por cartilagem e por carne. O interior tem uma estrutura parecida com a de um caracol e o osso que fica lá bem no fundo é idêntico à própria orelha. É aí que, como no fundo de um vaso, se recolhe o som. Este ponto extremo não tem passagem para o cérebro, mas tem na para o céu da boca. Do cérebro vem um vaso que chega até ele. Os olhos ligam-se também ao cérebro, cada um deles situado na extremidade de um vaso pequeno. De entre os animais que têm esta parte do corpo, o homem é o único em que as orelhas não mexem. De facto, entre os animais que têm o sentido da audição, uns têm orelhas e outros não. Estes têm apenas um canal visível, contando-se neste número os que têm penas ou escamas córneas. Os vivíparos, exceptuando a foca, o gol fino e outros animais do tipo dos cetáceos, todos têm orelhas. Os celáceos naturalmente são também vivíparos. Mas só o homem não mexe as orelhas. A foca tem orifícios visíveis por onde houve, o gol fino houve, mas não tem orelhas. Todos os outros as movem. As orelhas situam-se ao mesmo nível dos olhos e não acima, como em alguns quadrúpedes. No referente às orelhas, umas são glabras, outras peludas, outras estão no meio termo. Estas últimas são as melhores para a audição, mas não dizem nada sobre o carácter. Podem ser grandes, pequenas ou médias. Há as também muito salientes, nada salientes ou intermédias. Se médias, são indício de muito bom carácter. Se grandes e salientes, de estupidez e de tagarele-se. A parte situada entre o olho, a orelha e a zona parietal chama-se têmpora. O nariz. Há ainda na face uma outra parte que deixa passar o ar, o nariz. É por ele que se faz a inspiração e a expiração, como é através dele que passa o espirro, ou seja, a expulsão do sopro de ar comprimido. Este tipo de sopro é o único que tem sentido divinatório e um carácter sagrado. Tanto a inspiração, como a expiração prolongam-se até o peito, sem o qual é impossível, só com as narinas, inspirar ou expirar. Isto porque a inspiração e a expiração se produzem a partir do peito através da garganta, e não a partir de qualquer uma das partes da cabeça. É aliás possível viver sem fazer uso da respiração nasal. O nariz é também o órgão do olfacto, assegurando a sensação do odor. A narina tem mobilidade, não é como as orelhas, que não tem movimento próprio. O nariz inclui uma parte cartilaginosa, que constitui o septo, e a fossa nasal, que está vazia. A narina é dupla. Nos elefantes, a narina é longa e puçante e usada como uma mão. Estende-se, agarra, leva a boca os alimentos líquidos e sólidos. É este o único animal com tais características. Outras partes da cabeça, há também as duas maxilas. Dessas, a mais saliente é a mandíbula, a mais recuada maxilar. Todos os animais mexem. A maxila é inferior, a excepção do crocodilo que só mexe é superior. A seguir ao nariz vem os dois lábios, carnudos e dotados de uma grande mobilidade. A parte interna das maxilas e dos lábios é a boca. Constitui na opalato e a faringe. O órgão do gosto é a língua. A sensação produz-se ao nível da ponta da língua. Se for a sua parte larga acolher a sensação, esta é mais fraca. Sendo a língua também carnuda, tem em qualquer um de seus pontos o mesmo tipo de sensibilidade que todas as outras partes do corpo que lhe são idênticas nessa característica. Ao duro, ao quente e ao frio, como também ao sentido do gosto. Pode ser larga, estreita ou intermédia. Esta última é a melhoria que tem uma sensibilidade mais apurada. Pode também ser solta ou presa, como acontece com os que gaguejam ou balbuciam. É formada de um músculo mole esponjoso. A ela pertence também a epiglote. Faz ainda parte da boca um elemento duplo, as amígdalas, e um outro muito repartido, as gengivas. Estas são partes carnudas. Dentro das gengivas, estão implantados os dentes, que são ósseos. Dentro da boca há ainda uma outra parte que é a úvula, em forma de cacho de uvas, uma espécie de coluna cruzada por vasos sanguíneos. Quando esta ciência de líquido se inflama, dá-se o nome de estáfila, úvula, e pode haver asfixia. O pescoço e o tronco. O pescoço fica entre a face e o tronco. A sua parte anterior é a laringe, a posterior o esófago. Do mesmo lado anterior, fica a traqueia, que é cartilaginosa, por onde passa a voz e o sopro respiratório. A parte carnuda é o esófago, situada no espaço interior, diante da coluna vertebral. No lado posterior, do pescoço situa-se a nuca. São estes portanto os elementos que vão até o tronco. Este compreende o lado anterior e o posterior. Primeiro, a seguir ao pescoço, na parte anterior, fica o peito, com um par de mamas. Cada uma delas tem um mamilo, pelos quais flui o leite nas fêmeas. O tecido da mama é poroso. Pode também haver leite nos machos. Nestes, porém, a carne das mamas é compacta, enquanto nas mulheres é esponjosa e coberta de poros. O ventre. Depois do tórax, na parte anterior, fica o ventre e a sua raiz, o umbigo. Por baixo desta raiz situa-se uma parte dupla, que são os flancos, uma outra indivisa, por hipigastro, terminado no pubis, a faixa acima do umbigo, que é o hipigastro, a parte comum entre o hipigastro e os flancos, ou seja, a cavidade intestinal. Do lado posterior ficam as nádegas, que formam uma espécie de cintura, é de serem simétricas, que lhes vem à designação, a parte que serve à evacuação dos excrementos, que formam uma espécie de assento, a homofada, e a cavidade cotiloide, de onde parte a coxa. Órgãos genitais do ser humano, uma parte própria da mulher é útero, e outra do homem, o pênis. Este é um órgão exterior e situa-se na extremidade do tronco. Compreende duas partes. A extremidade, que é carnuda e sempre mais ou menos do mesmo tamanho, é a glande. É revestida por uma pele sem designação própria que, se se cortar, não volta a crescer, como acontece com a maçã do rosto ou com a pálpebra. Uma parte comum desta pele de glande é o prepúcio. O resto do pênis é cartilaginoso, extensível, capaz de distender-se ou retrair-se, ao contrário do que acontece com os gatos. Por baixo do pênis ficam os dois testículos. A pele que os envolve chama-se escroto. Os testículos não são propriamente carne, mas também não diferem muito. Sobre a natureza de todos estes órgãos far-se a mais adiante, com por menor, um estudo global. Órgãos genitais da mulher. Os órgãos genitais da mulher têm uma configuração inversa aos do homem. De facto, a parte situada debaixo do púbis é contáva e não saliente, como a do macho. Nela fica a uretra, fora do útero, que dá passagem ao esperma. Ambos os sexos têm um canal para evacuação de fluidos. Partes intermédias A parte comum ao pescoço e ao peito é a garganta. A que é comum ao flanco, da seombre e das nádegas é o perineu. A exterior é a dobra das nádegas. Estas são as partes anteriores do tronco. Atrás do peito fica o dorso, o tronco e os membros. As partes do dorso são as duas homoplatas, a coluna vertebral e, mais abaixo, ao nível do abdômen, as nádegas. Em comum entre a parte alta e abaixa do tronco às costelas, oito de cada lado. Sobre os ligures, que se diz terem sete costelas, ainda nada se apurou que seja digno de confiança. O ser humano tem portanto uma parte alta e outra baixa, uma anterior e outra posterior, no lado direito e um esquerdo. Os lados direito e esquerdo são praticamente idênticos nas partes que os constituem em tudo o mais, excepção feita ao facto de o lado esquerdo ser mais débil. Pelo contrário, a parte posterior em nada se assemelha a anterior, nem a inferior a superior, excepto num pormenor. Entre o baixo ventre e a face existe um equilíbrio em termos de maior ou menor volume muscular. Como também as pernas são proporcionadas com os braços. Se os braços são curtos, as coxas condem-lhes em tamanho. Quanto aos membros, há primeiro os braços, que são dois. Do braço fazem parte o ombro, o braço propriamente dito, o cotovelo, o antebraço e a mão. A mão compõe-se de palma e de cinco dedos. O dedo inclui uma parte flexível, a articulação, e outra inflexível, a falange. O polegar só tem uma articulação, enquanto os outros dedos têm duas. O movimento, quer produz-se sempre para o interior. O braço, dobra-se no cotovelo. A face interna da mão é a palma, que é carnuda e dividida por linhas, em quem deverá ter uma vida longa. Há uma ou duas linhas que atravessam a mão de um lado ao outro. Os que terão uma vida curta apresentam duas linhas que não são extensas. A articulação da mão com o braço é o pulso. O lado exterior membro são as pernas, também em número de dois. A perna compõe-se da coxa, cujo osso tem uma cabeça dupla, de uma parte móvel, que é a rótula, e da perna propriamente dita, que tem dois ossos. O seu lado anterior é a canela, o posterior é a barriga da perna, que é uma parte musculosa e rica em tendões e vasos sanguíneos. As pessoas que voltada para baixo. A extremidade da face anterior da perna é o artelho, e há dois em cada perna. A outra parte da perna que compreende muitos ossos, que é o pé. A sua parte posterior é o calcanhar. A anterior reparte-se em cinco dedos. Há uma zona muscular por baixo, que é a planta do pé, enquanto a de cima, cuja parte de trás é formada por tendões, não tem nome. Os dedos compreendem a unha e articulação. A unha fica sempre no extremo dos dedos, que tem uma única articulação. As pessoas que têm a planta do pé grossa e chata, e que se apoiam sobre toda sua superfície, são velhacas. O ponto de articulação entre a coxa e a perna é o joelho. Disposição do corpo humano. Estas são partes comuns às fêmeas e aos machos. Quanto à disposição dessas partes, de acordo com os critérios de superior e inferior, anterior ou posterior, ou direito e esquerdo, poderia parecer que, exteriormente, ela nos é muito perceptível. De toda maneira, devemos também considerá-las pelo mesmo motivo que definimos acima, de forma a seguirmos o nosso plano até o fim. E ao enumerá-las exaustivamente, não devemos esquecer que algumas não são idênticas nos outros animais e no homem. No ser humano, mais do que nos outros animais, a distinção entre parte superior e inferior faz-se segundo as próprias posições naturais. Por outras palavras, as partes alta e baixa do homem são definidas de acordo com as partes alta e baixa do universo. O mesmo critério se aplica às faces anterior e posterior ou direita e esquerda. Em alguns dos restantes animais as coisas não se passam assim. Faz-se a distinção, mas de forma um tanto confusa. Assim, a cabeça, em todos os animais, está acima do resto do corpo. Mas só o homem, como já dissemos, completado o seu desenvolvimento, a tem em cima em relação ao universo. A seguir a cabeça vem o pescoço, depois o peito e as costas, o primeiro do lado da frente, o outro, atrás. Seguem-se o abdômen, a anca, os órgãos genitais e as nádegas, depois a coxa, a perna e, por fim, o pé. É para frente que se faz a flexão das pernas, ou seja, no sentido da marcha, como é também no mesmo sentido trás. Quanto aos tornozelos, cada um deles tem uma posição semelhante a das orelhas. A direita e a esquerda destacam-se os braços, que se dobram para dentro, de forma que o sentido da flexão das pernas e dos braços é oposto, principalmente no homem. Quanto aos órgãos dos sentidos, olhos, narinas e língua, estão dispostos da mesma maneira, no lado anterior. No ouvido, e o órgão correspondente, as orelhas, dispõem-se de lado, ao mesmo nível dos olhos. Estes são, em proporção com o tamanho, muito menos afastados no homem do que em qualquer outro animal. Por outro lado, no ser humano o órgão dos sentidos mais apurado é o tacto, seguido do paladar. Quanto aos outros sentidos, está em desvantagem em relação à maioria dos animais. partes internas, o cérebro. Vimos até agora a disposição das partes do corpo visíveis do exterior e, como também já afirmamos, foram essas que sobretudo receberam nomes específicos e que se tornaram conhecidas pela familiaridade que temos com elas. Com as interiores, passa-se exatamente o contrário. São desconhecidas, principalmente no homem, pelo que tem de ser estudadas relativamente as partes dos outros animais, cuja natureza é próxima da humana. Para começar, na cabeça encontra-se o cérebro, situado na parte anterior. A disposição é semelhante nos outros animais que têm este órgão, ou seja, todos os sanguíneos e ainda os cefalópodes. Mas em relação ao tamanho, é o homem que possui o cérebro mais volumoso e mais úmido. Envolve-no duas membranas. Uma, mais resistente, a que segue o contorno do osso. A outra menos, que se dispõe em volta do próprio cérebro. Em todos os animais, o cérebro divide-se em duas partes. Atrás dele fica o chamado cerebelo, que apresenta uma forma diferente ao tacto e à vista. A parte posterior da cabeça é vazia e o que em todos os animais, independentemente do tamanho que possa ter em cada caso. De facto, alguns têm a cabeça grande e a parte correspondente à face que lhe fica por baixo menor. É o caso dos que têm a face redonda. Outros têm a cabeça pequena, mas as maxilas alongadas, como todo tipo de animais equinos. O cérebro é, em todos os animais, desprovido de sangue ou não tem, no seu interior, qualquer vaso sanguíneo. No seu estado natural é maior parte das espécies, uma cavidade pequena. A meninge que o envolve é cruzada por vasos sanguíneos. A meninge é uma membrana, parecida com a pele, que rodeia o cérebro. Sobre o cérebro, fica um osso que se chama frontal, que é o mais fino e mais frágil dos ossos da cabeça. Do olho seguem para o cérebro três ligações, uma maior e outra média que acaba no cerebelo e uma mais pequena que vai mesmo até o cérebro. Essa menor situa-se muito perto da narina. Assim, as maiores são paralelas e não confluem entre si, enquanto as médias se encontram, este facto é particularmente visível nos peixes. Estas últimas ligações estão mais perto do cérebro do que as grandes. Pelo contrário, as mais pequenas estão aparelho respiratório. No interior do pescoço fica o chamado esófago, que vai buscar a outra designação porque é conhecido a sua forma longa e estreita, e a traqueia. Esta situa-se diante do esófago em todos os animais que a possuem. É o caso dos que têm pulmões. A traqueia é de natureza cartilaginosa e tem pouco sangue, apesar de ser no ponto em que as narinas comunicam com esta. Quando no acto de beber se aspira algum líquido, é por aí que ele é repelido da boca através das narinas. Entre as duas aberturas fica a chamada epiglote, que é um órgão capaz de dobrar-se e de cobrir o orifício da traqueia que comunica com a boca. Estale ligada à extremidade da língua. No outro extremo, a traqueia desce até a zona que fica entre os pulmões e, a partir daí, divide-se em dois braços que se dirigem um para cada metade do pulmão. De facto, o pulmão tende a ser duplo em todos os animais que o tem. Mas nos vivíparos esta repartição não é particularmente visível, e menos ainda no homem. Portanto, no ser humano o pulmão não tem muitas ramificações, como em certos víparos, nem tão pouco aliso, antes apresenta a superfície certas rugosidades. Nos ovíparos, caso das aves e dos quadrúpedes ovíparos, as duas partes do pulmão estão claramente separadas uma da outra, de modo que parece haver dois pulmões. Da traqueia, que é só uma, partem dois braços que se é uma artéria conhecida por aorta. Quando a traqueia se insidiar, este distribui-se pelas cavidades do pulmão. Estas têm separações cartilaginosas que terminam em ponta. Nesses separadores abrem-se bolsas, que se espalham por todo o pulmão, de dimensões cada vez mais minúsculas. O coração está também ligado a traqueia por ligamentos de gordura, cartilagens e tendões. Quando a traqueia se dilata, a entrada do sopro no coração passa despercebida em certos animais, mas nos de maior porte, é perceptível. É esta a função a que se circunscreve a traqueia. Serve apenas para receber e repelir o ar e nenhuma outra substância seca ou líquida. Se tal acontecer, produz-se um incômodo até a expulsão, por um acesso de tosse, com a boca, próximo da traqueia. Articula-se com a coluna vertebral e com a traqueia por ligamentos membranosos. Na outra extremidade, atravessa o diafragma até o abdômen. É por natureza carnudo e tem elasticidade, tanto em comprimento como em largura. O estômago e os intestinos. O estômago do homem é idêntico ao do cão. Não é muito maior do que o intestino, antes se um intestino simples, com circunvoluções e bastante largo. O baixo ventre parece-se com o do porco, porque é largo, e a zona que vai do intestino até as nádegas é grossa e curta. O epíplom está ligado à parte média do ventre. Quanto à natureza, é uma membrana adiposa, como nos outros animais com só estômago e duas fiadas de dentes. adiposo. Está ligado à veia cave alta e atravessado por uma rede densa de inúmeros vasos sanguíneos que se estendem até a região dos intestinos, de cima até baixo. É isto que importa dizer sobre o esófago, a traqueia e o aparelho digestivo. O coração O coração apresenta três cavidades. Está situado acima do pulmão, na bifurcação da traqueia, tem uma membrana espessa e adiposa no ponto em que está em ligação com a veia cava e a aorta. Apoia-se na aorta com a sua parte mais pontiaguda. E esta última tem a mesma posição relativamente ao peito em todos os animais que têm peito. Do mesmo modo, também em todos os que têm esta parte e os que a não têm, o coração tem o seu remate pontiagudo virado para frente. Este aspecto pode passar muitas vezes despercebido porque a posição muda quando se faz a dissecção. A parte arredondada do coração está voltada para cima. A ponta é em boa parte musculosa e compacta e nas cavidades do coração encontram se tendões. A posição que o coração ocupa nos restantes animais ao meio do peito. No homem situa-se mais para o lado esquerdo com uma inclinação ligeira em relação à linha média das mamas para o lado da mama esquerda na parte superior do peito. O coração não é grande e no conjunto a sua forma não é alongada mas mais arredondada apenas a extremidade termina em ponta. Tem três cavidades como atrás dissemos a maior à direita a mais pequena à esquerda e uma média ao centro. Todas elas mesmo as duas mais pequenas têm um orifício que comunica com o pulmão. Este pormenor é visível numa das cavidades. Embaixo a partir do ponto de inserção o coração liga-se através da sua cavidade maior com a veia cava junto da qual fica o diafragma e pela cavidade média com a a horta. Há também canais que levam do coração ao pulmão e se dividem em dois ramos como a traqueia. Acompanham ao longo de todo o pulmão as ramificações que provém da traqueia. Os que vêm do coração estão mais acima. Não há qualquer canal em comum, mas em função do contacto que há entre eles, os provenientes do pulmão recebem o ar e transmitem no coração. De facto, um dos canais conduz a cavidade da direita, o outro, a da esquerda. Quanto a veia cava e a aorta, consideradas em si mesmas, faremos delas mais adiante um estudo conjunto. Os pulmões. O pulmão, nos animais que o possuem, é o órgão que mais sangue tem, nos séries interna ou externamente vivíparos. Trata-se de um órgão integralmente artéria pulmonar. Os que julgam que o pulmão é o que estão completamente errados. O que acontece é que observam os pulmões retirados dos animais durante a dissecção, quando de imediato eles perdem completamente o sangue. De entre as vísceras, o coração é a única a ter sangue. O pulmão não o tem em si próprio mas nos vasos que o atravessam, enquanto o coração tem em si mesmo. De facto, tem sangue em cada uma das suas cavidades, em menor quantidade na cavidade central. O diafragma, por baixo do pulmão fica a membrana torácica chamada diafragma, ligada às costelas, aos hipocôndrias e à coluna vertebral, que na sua parte central é delgada e fibrosa. Está, por outro lado, cruzada de vasos sanguíneos. É no homem que o diafragma é mais espesso, proporcionalmente ao seu corpo. O fígado e o baço. Sob o diafragma fica, à direita, o fígado, à esquerda, o baço, sendo esta a posição natural em todos os animais que têm estes órgãos e que não apresentam anormalidades. Mas já se observou a inversão dos órgãos em calça em alguns quadrúpedes. Fígado e baço estão ligados ao ventre pelo epíplon. De aspecto, o baço humano é estreito e comprido como o do porco. Quanto ao fígado, em geral na maior parte dos animais não têm vesícula biliar, que em alguns casos existe. O fígado do homem é arredondado e semelhante ao do boi. Verificam se, nas vítimas dos sacrifícios, anomalias do gênero, num determinado local de calces na eubeia, as ovelhas não têm vesícula biliar. Em contrário, quase todos os quadrúpedes têm uma tão grande que quem vem de fora e faz lá sacrifícios se choca. É que vê no fenômeno um presságio que diz respeito à sua pessoa, e não uma característica natural dos animais. O fígado está ligado à artéria hepática, mas não em comunicação direta com a aorta. De facto, o fígado é atravessado pelo vaso que vem da veia-porta, no sítio onde se encontra o que se chama a porta do fígado. Também o baço só, tem ligação à veia-porta por um vaso que de lá emerge. Os rins e a bexiga, seguem-se os rins, que se situam junto da coluna vertebral e são, pela sua constituição, idênticos aos do boi. O da direita está a um nível superior em todos os animais que têm rins. Tem também menos gordura do que o da esquerda e é mais seco. Esta particularidade verifica-se em todos os outros animais. Os rins vêm ter ramificações provenientes da veia-cávida alta, mas que lhes não penetram a cavidade. De facto, os rins têm uma cavidade central, mais ou menos grande, excepção feita aos das focas, em que estes órgãos se parecem com os dos bois, mas são os mais duros de todos. As ramificações que chegam aos rins perdem-se na massa desses órgãos. A prova de que os não atravessam até o fim está em que neles não existe sangue nem coagulação. Tem, como antes, ficou dito, uma cavidade pequena. Dessa cavidade dos rins, partem para a bexiga dois canais robustos, e da aorta vêm outros que são fortes e contínuos. Do centro de cada rim destaca-se um vaso ouco tendinoso, que se estende ao longo da coluna vertebral através de passagens estreitas. A seguir, estes vasos desaparecem em cada uma das ancas e tornam-se de novo visíveis sobre a nádega. Estes ramais de pequenos vasos descem até a bexiga. A bexiga está situada na extremidade do baixo ventre e suspensa pelos canais que vêm dos rins ao longo do colo que se dirige à uretra e em quase toda sua superfície plássica. A bexiga humana é de tamanho considerável. Órgãos sexuais. Do colo da bexiga está suspenso o órgão genital, cujo extremo se apresenta com um só orifício, mas mais adiante há duas passagens, uma que comunica com os testículos, a outra com a bexiga. O órgão genital é formado de tendões e cartilagens. A ele ligam-se nos machos, os testículos, de que faremos a descrição precisa na nossa exposição geral sobre o assunto. Tudo se dispõe da mesma forma na fêmea. A única diferença quanto aos órgãos internos diz respeito ao útero, de que se pode ver a representação nos quadros anatônicos. Fica situado por cima dos intestinos. Sobre o útero encontra-se a bexiga. Teremos de referir mais adiante de maneira de todos os animais, porque ele não é igual, nem ocupa a mesma posição, em todas as fêmeas. São estas as partes internas e externas do ser humano, bem como a sua natureza e configuração.